Olá, voltamos com o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje pela manhã, aqui em Brasília, da comemoração dos 10 anos do programa de educação à distância da Fundação Ulisses Guimarães. Em seu discurso, o presidente fez um balanço de um ano e meio do governo, destacando a melhora na economia do país e as reformas realizadas. Quando nós assumimos o governo, trouxeram-me a hipótese da reforma do ensino médio e eu disse, olha, vamos fazê-la, isto é fruto da minha experiência, por medida provisória, porque ela já foi debatida por mais de 20 anos, sem que viesse à luz e agora, se nós não fizermos rapidamente por uma fórmula, digamos, mais concreta, mais palpável, mais sensível, também não vai sair, será mais um projeto que vai ficar lá pelo Congresso Nacional. Vocês sabem que houve muita oposição, ocupação de escolas, etc. Aquilo debateu-se durante quatro, seis meses e, ao depois, a medida provisória foi aprovada, convertida em lei e hoje, hoje é aprovada por 95% de todo o setor educacional do país. E não se fala mais na oposição, seja a PEC do teto, seja a reforma do ensino médio. Ao depois, fizemos a modernização trabalhista. E o governo brasileiro felicitou Sebastián Pinheira pela eleição pela presidência do Chile após a votação do segundo turno realizada neste domingo. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores manifesta a disposição para trabalhar com as novas autoridades chilenas em favor do contínuo estreitamento dos fortes laços de amizade e cooperação que unem Brasil e Chile. Sebastián Pinheira vai comandar o país pela segunda vez. Ele foi presidente entre 2010 e 2014. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul começam a receber alertas de desastres naturais pelo celular a partir de hoje. O aviso vai orientar moradores de áreas de risco e poupar vidas. O alerta para riscos de inundação, tempestades, ventanias ou deslizamentos está sendo implantado com a chegada do período das chuvas de verão. Para receber o aviso, é necessário cadastrar o telefone e o CEP. Santa Catarina, Paraná e São Paulo já contam com esse serviço. A previsão é que até o primeiro trimestre de 2018, todos os estados brasileiros sejam incluídos no serviço. Para o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, tudo está sendo feito para minimizar os efeitos dos desastres naturais que ocorrem nessa época do ano. Nós estamos buscando todas as ferramentas de tecnologia para aproximar o serviço da defesa civil nacional da sociedade brasileira, principalmente na busca de ações de prevenção que evitem que eventos climáticos tragam transtorno e possam, inclusive, gerar vítimas e ampliar todas as consequências de um eventual desastre que ocorra em nosso país. A operação fim de ano nos aeroportos começou na sexta-feira. A Secretaria de Aviação Civil preparou um grande esquema para facilitar a vida de quem está embarcando nos principais terminais aéreos do país. Anny adora viajar com os filhos. Qualquer folga no trabalho ou férias, eles aproveitam para visitar a família em Natal. Esse ano, os filhos Davi e Yuri estão indo uma semana antes e a expectativa está grande. Vai ser muito divertido, eu vou matar a saudade com a minha família, vai ser muito legal. Vou falar com os meus primos, brincar com eles e ir para a praia, tomar banho de praia. E a mãe se organizou com antecedência para não ter problemas na hora do embarque. Eu sempre procuro, porque eu sei que desembarcar crianças menores de 12 anos, sempre há um cuidado muito grande das empresas e controle. Então eu sempre venho antes do dia do embarque. E é justamente pensando em deixar as férias de pessoas como a Anny mais tranquilas, é que a Secretaria de Aviação Civil organiza a operação fim de ano, que começa nesta sexta-feira e vai até o dia 14 de fevereiro. A operação acontece em 15 aeroportos, que representam 80% do fluxo de passageiros de todo o país. A expectativa é que circulem nesses aeroportos 35 milhões e meio de pessoas, número 10% maior do que no mesmo período do ano passado. Temos aí um exército de operadores de aeroportos da ordem de 11.800 trabalhadores, que vão estar à disposição dos clientes. E 1.700 funcionários de serviços públicos, desde fiscalização, alfândega, vigilância, para que a gente possa manter a mesma agilidade, manter o mesmo nível de serviço dado para os clientes fora desses períodos de grande solicitação. Como essa é a primeira alta temporada, após as mudanças nas regras do setor aéreo, em especial com relação a bagagens, as pessoas devem prestar mais atenção ainda nas orientações dadas pelas companhias aéreas. Ainda assim, o governo acredita que a operação vai garantir um bom funcionamento nos aeroportos e um atendimento eficaz aos passageiros. Nós planejamos tudo para que mantenhamos o mesmo desempenho dos últimos anos, ou seja, mais de 90% dos nossos clientes aprovando os serviços prestados e menos de 15% de atraso nos voos. Para não ter problemas na hora de embarcar, é importante que os passageiros cheguem no aeroporto com, no mínimo, uma hora e meia de antecedência para voos nacionais e duas horas e meia para voos internacionais. É preciso estar atento às regras de bagagem e à documentação necessária para viajar, principalmente para quem vai estar acompanhado de menores de idade. Antes de sair de casa, checa toda a documentação, checa toda a bagagem e vá com o tempo para o aeroporto. O boletim Focus do Banco Central, com as projeções do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação para este ano continua caindo e passou para 2,83%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,96%. As projeções levam em consideração a Selic de 7%, definida no início do mês, na última reunião do Copom. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.